oi pessoal eu sou o Victor e hoje eu vou jogar Minecraft 1.17 aqui de volta hoje a gente vai começar a minerar e procurar ferro talvez no finalzinho do vídeo a gente vai lá naquele e eu vou ter que mostrar isso para vocês e naquele templo mas antes de começar aqui já deixa seu like se inscreve no canal se é novo e me siga nas redes sociais tá aparecendo aqui na tela então vou começar aqui eu tranquei a porta aqui porque veio um milhão de um que lindinho que lindo vai embora pode ir lá tchau ele entrou na minha casa e ficou me olhando olha já plantou tudo o velho que eu peguei outro dia aqui não foi aqui né não foi não foi foi não sei desculpa vou matar esse água na verdade eu vou eu vou já com o mar que o consiga muitos e Mata o arombone. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Dois, três... Vou fazer uma picareta. E a árvore que eu tinha quebrada? e olha já tá quase vamos lá naquele tempo eu vou fazer um baú não não vou fazer um bom a gente vai voltar vai achar essa casa e vai passar por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui vem para cá vem nessa fonte passar por aqui e vem para essa casa não é preciso de madeira e ali que eu venho aqui eu vou colocar todos os nossos itens aqui para a gente se morrer né se a gente morrer alguma coisa acontecer a gente vai tá sem Deus e aí e aí o que é que eu tenho que não tem que abrir E aí E aí Ah, é um monstro de profeta, por mim, coração. Ui, dorme, dorme, dorme. Tem uma zambia. A mão está super perto. Não, me ajuda. Deixa eu ir. Aqui nessa casa. Não, aqui não tem. Aqui também não tem. Vou ir em uma casa para cá. Essa casa não tem. Essa casa tem, tem. Tem o ferreiro, deve ser o ferreiro. Vamos dormir aqui. Vamos lá naquele tempo. Não, vamos... Por aqui. Vamos lá para o sol. Vamos lá para o tempo. Eu não coloquei moda do Herobar, não. Vocês ouviram? É muito estranho. Esses barulhos do Minecraft. Não sei o que a Mojang aponta. Coloque esses barulhos. Eu tenho que fazer isso. Ai! Aqui. Não, esse daqui não. Não. Depois eu faço isso com um monte de alí. Que vamos para cá, não é certo, né? Ah, coelho. Eu queria adotar coelho. Se tiver cenoura, eu vou adotar esse coelho. E bloco. Bloco. Perfeito. Se eu subir, descer. Pegar nove, dez. Pegar quinze. Nossa, deu quinze certinho. Pegar mais. Pegar uns vinte. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Agora sim. Um. Um. Diamante. Meu Deus. Meu Deus. Que me dá tudo essas dentro. eu vou ver se tem mais algum tesouro que eu perdi aqui que é que tem mais um pouco talvez eu posso fazer bom em mim e muita arinha linha também boa eu vou pegar a carne podre pôlvora rosto 40 pôlvora 14 e 13 o que é que é isso aí vamos subir agora o que é o subindo e não sei se não coisa que eu sou menos coelhinho cuidado ele tem um aqui cadê o outro cadê seu amigo tá aqui bom para ver alguma coisa errada na minha árvore que eu quebrei acho que tem falta alguma madeira não tá caindo essas flores ou tá caindo pessoal achei muito diamante isso é muito bom e agora só preciso de lava ou encontrar obsidian se encontrar obsidian eu posso ir para o nether e lá no nether a gente consegue matar os blades e os endermas a gente consegue matar aqui só que melhor lá no nether né tem bastante no bioma azul ou é no vermelho eu acho que é no azul e então foi isso espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva pera aí deixa eu trocar coisa não é com você não que eu quero trocar eu quero trocar aqui ah eu vou trocar com ferreiro ferreiro é bom cadê o ferreiro cadê o ferreiro cadê o ferreiro 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 coitado não tem razão eu posso trocar com ferreiro eu posso trocar com ferro eu só consegui mais um eu troco você depois tá ver Só não aumenta a oferta Por favor Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal, se é novo E me siga nas redes sociais Aí no final Muito obrigado e até a próxima Tchau Achamos 4 diamantes 4 ouro 2 esmeraldas 2 esmeraldas Precisamos de 3 Só que não vou usar E também uma armadura para cavalo De ouro Uma cela Já dá para eu adotar um cavalo